Iá! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Iá. Parece que o Infracomers se enterrou o chifre de vez agora, não? Não, nem um pouco. Está pintando o grupamento de 100 para 1 no horizonte. Abraços. Volto a reforçar, pela enésima vez. Pode continuar falando que eu vou continuar repetindo. Grupamento não tem efeito real. Tem um vídeo no canal longo explicando isso. Então, assim, vem um grupamento. Pode vir um grupamento de 10 mil para 1. Muda zero. E aí, assim, eu não vou entrar aqui pela enésima vez porque tem um vídeo que eu fiz justamente para não ter que explicar isso 10 vezes. Tem um vídeo no canal explicando. E aí, se você quiser discutir os pontos colocados no vídeo, não tem nenhum problema. É só botar no comentário, ouvir no Instagram. Eu super discuto. Mas lá no vídeo tem bem claro porque o grupamento muda zero. E o que você está falando de parece que o Infracomers se enterrou o chifre de vez, eu imagino que você esteja falando com relação ao preço do ativo. Preço da operação é uma coisa. A ação, a operação da empresa é outra, completamente diferente. Isso daí a gente viu em Ambipá recentemente, certo? Viu em Ochapec de antes, viu em Banco do Brasil, viu 300 mil vezes. E vai vir, é mais uma cacetada de vezes. O que aconteceu da última análise para cá foi uma melhoria da situação para a operação. O que aconteceu da última análise para cá foi que antes a gente tinha um memorandum of understanding, uma troca de conversa de eu pretendo fazer isso, para agora a gente ter um acordo vinculante da reestruturação da dívida. Então, de lá para cá, houve uma clara, clara melhoria. No momento do segundo trimestre, a gente tinha a operação da New Retail avaliada em 370 milhões de reais. A operação da New Retail agora foi avaliada em 420 milhões de reais. Ganho de 50 milhões de redução na dívida quando eu entrego a New Retail para os credores. Melhoria. Isso é melhor do que era antes. Então, o que houve daquele momento para esse momento é uma melhoria, melhoria na situação da empresa. O que está acontecendo com o preço, aí é resultado do que o mercado está vendo no ativo. Aí não tem nada a ver com a operação. Se a operação reestrutura a dívida e mostrar um plano no terceiro trimestre de redução de custo, ganho de quente, não vai interessar o quanto está agora porque aquele preço vai estourar, certo? Pode ser que demore um pouco mais, um pouco menos, pouco importa. Se o seu receio é com grupamento, eu volto a reforçar. Grupamento não afeta em absolutamente nada da operação. Não precisa acreditar em mim. Eu dei exemplo à torta e à direita, 300 mil maneiras, no vídeo BEM, grupamento. O nome do vídeo é grupamento não tem efeito real. Com não, com letra maiúscula. Então, assim, não. Olhar para o preço do ativo e querer julgar aquilo ali como sendo o indicador da operação da empresa não faz sentido. O preço do ativo é o indicativo de como o mercado vê a empresa. E o mercado vê consistentemente errado. 350 mil coisas. A gente viu uma segunda-feira que era recessão e a quarta-feira já não era mais, certo? Então, assim, volto a reforçar. 350 mil exemplos. O mercado é a família do paciente que está do lado de fora do quarto do paciente, certo? Eles olham pelo vidro, eles tiram a conclusão deles, eles acham que é X, vai morrer. E aí está todo mundo chorando lá fora. O cara pode estar bem, mas está todo mundo chorando lá fora. Então, assim, o preço é definido pelo psicológico do mercado, pela impressão que o mercado tem, pelo que o mercado vê. Não são poucas as vezes que o mercado erra copiosamente. A gente tem uma lista no canal, certo? Então, assim, não, não acho que enterrou chifre, nem nada disso. Mas volto a reforçar. Se a sua opinião opere com base nisso, a minha cabeça continua exatamente como estava no segundo trimestre, aguardando o processo das coisas acontecerem. Estamos vendo a evolução numa direção positiva, tá?